Violência contra a mulher na região do Alto Jequitinhonha. Um homem, segundo dizem, transtornado, é o que afirma a ocorrência, né? Ele matou a mulher na frente dos filhos. Essa tragédia familiar aconteceu na cidade de Serra Sul de Minas. Deixa eu chamar o Fantônio aqui. Eu sou Fantônio, a gente menciona normalmente o que está na ocorrência, né? A situação de transtorno tem muito a ver com a questão psicológica. Você vai falar sobre isso aí, o que se sabe. Mas que tragédia, hein, Fantônio? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, não tem uma semana que a gente não trate aqui de um enredo como questão de violência doméstica. E além desse cidadão tirar a vida da ex-companheira dele, ainda tirou a própria vida. Isso tudo diante dos filhos, com a idade de 20, 17 anos, na cidade de Serra Azul de Minas, que fica no óbito de Jecutinhonha. E conformado com o fim do relacionamento, Nicomédi, ele tentou reatar o relacionamento, mas era um relacionamento instável, cheio de altos e baixos. E mesmo estando separado da ex-companheira, ele ainda tentava, ainda insistia no retorno e, por fim, ele tomou essa atitude. E a polícia militar, ao ser acionada, chegou ao local, mas nada mais podia ser feito, senão as autoridades tomarem as medidas regulamentares de recolher os corpos ao IML. E, Nicomédi, mais uma página de violência contra a mulher é escrita. E vale ressaltar que essa situação, ela já se arrastava por algum tempo. E a gente espera, Nicomédi, que uma hora o sistema funciona, o sistema de proteção funciona. Porque é por demais a gente aceitar essa situação, que é rotineira, insistente, persistente, de sempre o cidadão não aceitar o fim do relacionamento e tentar, por todas as formas, inclusive apelar para a violência e o que é pior, ainda diante dos filhos, Nicomédi. Serra Azul é uma pacata cidade do alto do Jecutinhonha, em que todas as pessoas se conhecem e a impressão que se tinha, Nicomédi, é que esse tipo de situação não poderia acontecer lá por conta da tranquilidade das pessoas, a passividade das pessoas, uma cidade de até ambiente religioso, mas, Nicomédi, tentação é um negócio complicado. Vai que fica aqui os nossos sentimentos à família. Sim, Fantoni. Você está falando da característica própria geográfica, cultural da região, né? O estado é pequeno, todos se conhecem, o povo pacato, tranquilo, e aí não se espera. Mas nós temos falado aqui de violências, tanto nos grandes centros, capitais, grandes cidades, cidades de médio porte, até chegar nos rincões, né? Os cantos, né? Nas cidades mais distantes, das sedes. E aí a gente tem mais um relato dramático. E aí, Fantoni, como meus repórteres que antecederam você fizeram homenagem para a dona de casa, eu vou deixar você uma homenagem diferente, uma oportunidade para falar do valor que a gente está comemorando hoje, o Dia da Dona de Casa, falar dessa questão do respeito com essas pessoas que são donas de casa, né, Fantoni? Que muitas vezes são vítimas de violência, inclusive. Nicomédi, falar de Dia da Dona de Casa, eu considero que é, de certa forma, minimizar o valor que essa pessoa tem na vida da gente. É, na verdade, o Dia da Dona da Vida, porque ela é dona, ela cuida da vida dela, cuida da vida de quem está dentro de um imóvel, dentro de uma casa, dentro de uma vida, dentro de vidas. Então, amplio aqui essa denominação de Dia da Dona de Casa para Dia da Dona da Vida. Ela, sim, é responsável. E, quem sabe, nós não conseguimos dimensionar o quanto essa pessoa que está lá, enquanto eu estou aqui, enquanto nós estamos aqui no trabalho, tem uma mulher que está ao nosso lado ou está à nossa frente, antevendo o que possa acontecer e nos alertar sobre os riscos, as necessidades e os objetivos que a gente tem na vida. Então, vai aqui o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito às Donas da Vida. Tá feito aí, Fantoni. A gente vai, como diria o outro, doravante dizer, feliz dia da dona de casa, Donas da Vida. Aí, ó, tá dado o recado, Fantoni Peço. É, esse moço aí é raiz.